Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Moraes, eu sou gestor de startups do Sebrae no Piauí. Essa é a sexta edição do Startup Day e dessa vez nós estamos fazendo totalmente online. A nossa próxima palestra tem o tema Introdução ao Inbound Marketing para Empreendedores. E para isso a gente vai ter aqui Flávio Pripas. Para quem não conhece, ele foi quem desenhou e liderou o Espaço Cubo. Ele também foi nomeado como uma das 100 pessoas mais criativas nos negócios em 2012 pela revista Fast Company. Hoje, atua com a aceleração da transformação digital de grandes empresas que investem em startups através do fundo Headpoint Ventures. E aí Flávio, tudo bem? Agora está com você, fique à vontade. Obrigado, obrigado Samuel, tudo bem? Queria dizer que é um prazer participar do Startup Day. Eu acho que eu participei de todas as edições já. É a sexta edição que você falou e sempre em um lugar diferente do país. O que é legal de fazer essa edição online é que a gente tem a oportunidade de passar conteúdo para todo mundo do país inteiro. E vai ser um prazer tentar passar um pouquinho daquilo que eu conheço para os empreendedores hoje que querem fazer alguma coisa diferente. Mas deixa eu começar. Eu pensei, quando me convidaram para falar no Startup Day, eu fiquei pensando o que eu posso contribuir com o público do Sebrae, com esse público que busca esse dia. E eu peguei um conceito, que é um conceito que eu vi praticamente sendo criado no mercado, que é o conceito de Inbound Marketing. E a ideia aqui é tentar passar um pouquinho para vocês o que é Inbound Marketing, como que você pode usar esse tipo de metodologia para crescer o seu negócio. A ideia aqui é dar uma introdução. A ideia aqui não é fazer alguma coisa completamente aprofundada. É realmente dar uma introdução para que você possa começar a divulgar o seu trabalho, o seu produto, o seu serviço, a sua empresa, a sua startup, de uma maneira mais efetiva, usando ferramentas que estão à disposição de todo mundo. Para começar, deixa eu me apresentar aqui. Meu nome, até para contar um pouco da minha história. O meu nome é Flávio Gripas. Eu estou nesse mundo de startup, de inovação, de empreendedorismo desde 2008. Ou seja, são 12 anos só falando todos os dias sobre inovação, empreendedorismo, startup, novos modelos de negócio, novas formas de trabalhar. Eu comecei minha carreira numa empresa brasileira pequena. A empresa brasileira pequena foi comprada por uma empresa americana. A empresa americana foi comprada por um banco. E no auge da crise do mercado financeiro, em 2008, eu fiz um site de brincadeira para minha esposa. E que, no começo de 2009, começou a bombar, começou a crescer. Aquele site que eu fiz de brincadeira, eu coloquei ele no ar em agosto de 2008, há 12 anos atrás. No começo de 2009, ele estava atraindo 30 mil pessoas novas por dia. E foi lá que eu tomei a decisão de empreender. E eu só tomei essa decisão por conta da crise do mercado financeiro. Eu gosto de usar esse exemplo hoje em dia, porque eu até falo para todo mundo que eu sou fruto de uma crise. Eu só estou aqui hoje falando com vocês por conta daquela crise lá de 2008. Tanto que eu falo muito que a gente não pode desperdiçar a crise. A crise é o momento de você repensar. Você repensar a sua empresa, você repensar o que você está desenvolvendo de produto, você repensar seu público-alvo, você repensar como você se posiciona no mercado. E a gente tem que aproveitar isso. Continuando um pouco da minha história, então em agosto de 2008 eu coloquei um site no ar que eu fiz de brincadeira para minha esposa junto com meu sócio e esposa dele. Aquele site começou a crescer e eu virei empreendedor. O meu site, empreendedor numa startup, o meu site, ele era um site de moda, porque eu fiz para minha esposa, eu e meu sócio nós fizemos para as esposas. Eu não conheço de moda, não entendo muito do assunto e acabei fazendo um site de moda, só que era um site onde o próprio usuário podia gerar conteúdo e compartilhar aquele conteúdo. E era uma rede social, eu nem sabia o que era rede social, porque o termo rede social não existia. O termo rede social começou a ser utilizado no Brasil em mais ou menos em novembro de 2009. O Facebook entrou no Brasil em maio de 2009, o termo rede social só começou a ser utilizado em setembro, outubro, novembro de 2009. Naquela época a gente ainda usava o termo de comunidades por conta do Urkut. Naquela época os blogs estavam começando. Naquela época você não tinha Instagram, você não tinha várias ferramentas que hoje existem para divulgar o seu negócio. Então eu acabei participando como um ator, um protagonista desse processo das pessoas terem acesso a ferramentas onde elas podiam produzir conteúdo, distribuir conteúdo, receber feedback daquele conteúdo e com aquilo gerar oportunidade de negócio também. Que no final das contas é toda a base do que é hoje chamado de inbound marketing. Isso que eu venho trazer para vocês. Só para não deixar a história em aberto, vamos lá. Então eu fiz a minha primeira startup em 2008, recebi duas rodadas de investimento. A startup chamava By Mika, minha esposa é Marcela, a esposa do meu sócio é Karen. Então um nome super criativo que dois engenheiros deram. Depois a gente mudou o nome da startup para Fashion Me. A startup cresceu, recebeu duas rodadas de investimento. A gente vendeu participação da startup em 2014. Em 2014 abri minha segunda empresa chamada Bitinvest, que era uma exchange de Bitcoin, cobre e venda de Bitcoin. E daí no final de 2014 eu fui convidado para ajudar a desenhar e para liderar uma iniciativa chamada Cubo de Fomento e Empreendedorismo. Para quem conhece, provavelmente alguns de vocês que estão assistindo já conhecem ou já ouviram falar, o Cubo é um local que tem embaixo do mesmo espaço empreendedores, investidores, aceleradoras, todo mundo que quer ajudar as startups a terem mais sucesso. Eu fiquei à frente do Cubo ao longo de quatro anos. O Cubo é cofundado pelo Banco Itaú e pela Redpoint Ventures, um fundo de venture capital. Hoje tem apoio de mais de 30 grandes empresas e, desde o final de 2018, eu me juntei a Redpoint Ventures, um fundo de venture capital, como investidor, investidor em startups. Uma pincelada em venture capital, o que a gente faz? A gente investe em startups que querem mudar o mundo, no final das contas. O nosso dinheiro, hoje o tema não é sobre venture capital. Se vocês me convidarem de novo, eu posso fazer uma palestra sobre venture capital em particular. Mas, só para dar uma pincelada, o que faz investidores de capital de risco, de venture capital, é comprar tempo. O nosso dinheiro, ele ajuda aquelas empresas que já estão atuando no mercado o grande suficiente, que já têm algum plano de negócio, modelo de negócio a ser colocado no mercado, a fazer em 10 meses o que ela poderia fazer sozinha em 10 anos. É isso que a gente faz no resumo, mas vamos deixar esse assunto para um outro dia. Eu vim aqui hoje para falar sobre inbound marketing. E inbound marketing é um assunto que está em evidência, como eu falei, já há 5, 6, 7, 8 anos. Desde que o fundador do HubSpot, que é uma das maiores plataformas de inbound marketing, ele cunhou esse termo e começou a divulgar que todo mundo poderia utilizar essas ferramentas que estão à disposição, muitas delas de graça, para você gerar conteúdo, publicar aquele conteúdo, distribuir aquele conteúdo, receber feedback daquele conteúdo. todo mundo, só que não só para diversão, como as pessoas faziam no começo das redes sociais. Todo mundo pode utilizar essas ferramentas para gerar oportunidade de negócio, para que você possa capturar leads para o seu negócio, para que você possa capturar pessoas que estão interessadas em comprar o seu produto ou serviço. Inbound marketing, em resumo, é isso. É você utilizar as ferramentas que já estão à disposição de todo mundo, para que você possa vender mais. Tão simples quanto isso. Geração de conteúdo para que você possa ter mais resultado. Mas qual que é a diferença entre o inbound marketing e o outbound marketing, que é o mais tradicional? A gente usa muito esses termos em inglês, e você que está entrando nesse mundo de startup, é legal se acostumar com esses termos. Eu acho que cada mundo diferente que você entra, tem um glossário, tem os termos que todo mundo usa, e é importante você conhecer também, porque se você não conhecer, você vai ficar um pouco por fora. A outbound marketing é aquela propaganda tradicional que você conhece. Quando alguém faz uma propaganda na TV, numa revista, no outdoor, aqui em São Paulo não tem mais outdoor na rua, mas antigamente tinha um outdoor, panfleto, onde você tem aquela propaganda ativa, e onde a empresa vai procurar o cliente. A empresa está mostrando para o mercado o que ela faz, qual que é o produto, qual que é o serviço, como ela quer se posicionar, ela usa aquela comunicação em massa. Esse é o modelo tradicional. Esse é o modelo que às vezes custa até mais caro em muitos momentos, porque você dá um tiro de canhão, como se fala, você faz aquela propaganda na TV aberta, no horário mais nobre da TV. Você, com essa propaganda, você vai se comunicar, tanto com o seu público-alvo, como com pessoas que talvez estejam fora daquilo que você está buscando de público. Pessoas que talvez não faça sentido comprar o seu produto ou serviço. Em contrapartida, o método do inbound marketing, ele vira essa equação. Em vez de você focar na propaganda, você não foca na propaganda, você foca no conteúdo. E em vez de você, como empresa, ir atrás do cliente, acontece que o cliente vem até a empresa. Por quê? Porque muitas vezes você faz um conteúdo que o cliente quer ter acesso, que o cliente está pesquisando, que o cliente quer encontrar de alguma forma, que faz parte do gosto daquele cliente. Você muda a forma de se relacionar, porque não é você que impacta. É você que produz o conteúdo, e o cliente que estiver interessado no seu conteúdo naquele momento, ele vai ir atrás da sua mensagem. Isso muda completamente a equação, e acaba criando um espaço de relacionamento muito mais forte do que o tradicional outbound. porque no inbound você consegue, inclusive, começar um diálogo com aquele cliente. O cliente é atraído por uma conversa, e a gente usa muito esse termo conversa, diálogo, ele é atraído por uma conversa que você provoca numa rede social, por uma conversa que você provoca através de um vídeo no YouTube, por uma conversa que você provoca através de um artigo, de um post que você faz num blog. E o cliente, ele é atraído por aquela conversa, e você pode participar da conversa. Porque o cliente, ele pode perguntar sobre o seu produto, pode perguntar sobre alguma característica sobre a sua empresa, e você sempre pode responder sobre aqueles fatores. Quais são os principais benefícios da metodologia do inbound marketing? O primeiro deles, e que eu considero um dos mais importantes, é que você tem, você alcança o seu público da forma mais correta. Você faz, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que todo mundo vai entender, você faz um post bem feito no Instagram, por exemplo, aquele post só vai interessar os clientes em potencial que estão interessados naquilo que você está vendendo, no que você está oferecendo. Você faz um artigo interessante no seu blog, relacionado à sua indústria, relacionado ao seu produto, adicionando valor a quem quer buscar por aquele assunto, provavelmente ferramentas de busca como o Google vão ranquear, ou seja, vão colocar aquele seu post mais para cima nos resultados de pesquisa, e o cliente que estiver procurando por aquele assunto vai chegar no seu blog, vai ler a respeito, e daí no seu blog ele vai conseguir ter, se você configurou o seu blog corretamente, você vai ter uma oportunidade de converter aquele cliente e começar um relacionamento mais profundo com ele. O ciclo de vendas, ele costuma ser mais curto também, porque você cria um relacionamento muito próximo, e uma coisa que, para quem vem do mundo tradicional, no começo não é tão claro nesse mundo de embald marketing, mas eu acho essencial para que você tenha sucesso, é que você consegue mensurar, você consegue medir tudo o que está acontecendo online, real time, em tempo real. Você sabe quantos clientes estão clicando no seu anúncio, ou estão entrando no seu blog, ou estão vendo aquele post que você fez no Instagram, estão assistindo o seu vídeo. Você sabe quantos desses clientes estão preenchendo um cadastro no seu formulário. Você sabe quantos desses clientes colocaram, se for um e-commerce, por exemplo, colocar um produto no carrinho. Você sabe quantos desses clientes fecharam aquela compra. Tudo em real time, tudo em tempo real. O que é diferente do modelo mais tradicional. Uma frase que me acompanha já, eu posso dizer há 20 anos, mas hoje ela é mais certa do que nunca, é uma frase em inglês que eu gosto, que ela fala, what you measure is what you get. O que você mede é aquilo que você conquista. E isso é a maior verdade quando a gente fala de embald marketing. No embald marketing, você consegue medir todas as etapas. E se você mede todas as etapas, você consegue otimizar cada uma delas. E aquilo que você mede é aquilo que você vai conquistar. Deixa eu passar aqui. Desculpa que eu olho às vezes para o lado, porque eu estou passando os slides aqui na outra tela. E existe um processo nesse embald marketing, um processo onde você consegue medir o que está acontecendo em cada etapa desse processo. Aqui eu tenho um processo que eu peguei do site da Raw Content, que inclusive eu vou recomendar para vocês, que é uma startup que ajuda outras empresas a gerar conteúdo para fazer um embald marketing bem feito. E para mim, o Diego Gomes, que é o fundador da Raw Content, ele é um dos maiores especialistas em embald marketing do Brasil. Ele é um cara espetacular. Você consegue ver, inclusive, muito conteúdo sobre ele na internet. Parênteses. O conteúdo que o Diego produz sobre embald marketing, sobre vendas, sobre conversão, é a própria estratégia dele de embald marketing para que ele conquiste mais clientes para a Raw Content. Então, só de você assistir os conteúdos do Diego ou da Raw Content, você já vai ver como o embald marketing funciona na prática. Mas, enfim, qual que é o processo? Como que funciona? O que você tem que acompanhar? Primeiro passo, você tem que atrair atrair pessoas que talvez estejam interessadas no seu produto, no seu serviço. É a fase de atração. E é a fase onde você não conhece muito bem aquelas pessoas que você está atraindo para o seu post, para o seu vídeo, para o seu blog, para o seu site. O objetivo da etapa de atração é você conquistar visitantes regulares para aquele seu post, para aquele seu blog, para aquele seu site, para aquela sua conta do Insta, para aquele seu canal do YouTube. Por quê? Porque quanto mais regular é aquela pessoa, mais ela vai ficar interessada em fazer o que a gente chama de conversão. Você atrair uma pessoa, ela é desconhecida, só que, às vezes, você vai impactar aquela pessoa com o formulário para ela preencher. Ah, você se interessou por esse produto, por esse serviço? Coloca aqui seu nome, seu telefone, seu e-mail, seu WhatsApp. Uma vez que ela faz isso, você converteu um lead. E ele deixa de ser um desconhecido, ele vira um visitante. Ele vira um visitante convertido, onde você começa a conhecer um pouco mais sobre aquela pessoa. Quantas vezes ela visita, que páginas que ela visita, em quais canais que ela se relaciona com você. existem ferramentas para descobrir se uma pessoa, ela se relacionou com você através de uma rede social, depois foi para o seu site, depois foi para o canal do YouTube, e depois fez uma compra. Quanto mais você cria de conhecimento das pessoas, mais você consegue acompanhar a jornada de relacionamento que aquela pessoa tem com você, e mais você consegue fazer, e eu vou usar um termo que parece não muito bonito, mas é um termo que muito se usa, mais você consegue criar armadilhas de conversão, ou armadilhas para que você consiga converter aquele visitante, que agora você já conhece o nome, já conhece o telefone, já conhece o meio, num lead. Um lead, a diferença entre a fase de atração, onde você tem um desconhecido, a fase de conversão, onde você tem um visitante, e a fase de venda, que é onde você tem um lead, é que um lead, você consegue, você tem uma ideia da propensão desse lead comprar um produto ou serviço. Um lead, e muito se fala em qualificação de leads, ou então em score de leads, que é você dar uma nota para aquele lead, significa o quanto você começa a ter um nível de certeza, assertividade, que aquele visitante, que agora você conhece, ele vai comprar o seu produto ou serviço, e a partir do momento que ele comprou o seu produto ou serviço, ele deixa de ser lead, ele vira um cliente. Toda empresa, ela precisa de clientes. Tem muita gente, eu estou nesse mundo de startup, de inovação, de empreendedorismo, desde 2008, ou seja, mais de 12 anos, eu já falei pessoalmente com milhares de empresas, e todo mundo me pergunta, ah, como que você pode ajudar uma empresa a dar certo? Sabe qual que é a minha resposta? A minha resposta é a mais simples possível. Você quer ajudar uma empresa a dar certo? Coloca a cliente na frente dela. Cliente é o que diferencia uma empresa que vai dar certo e uma empresa que vai dar errado. E o Inbound Marketing, ele vem como uma ferramenta para que você possa conquistar novos clientes. Voltando um pouco no processo, você atrai, você atrai pessoas desconhecidas, você começa a conhecer um pouco mais delas, você as torna visitantes, você começa a qualificar o interesse delas, você as torna leads, e esse lead faz uma compra, esse lead vira um cliente, um consumidor, vira um usuário, um usuário, e se você fizer um bom, se você vender um bom produto, se você prestar um bom serviço, aquele cliente, aquele usuário, aquele consumidor, ele vira um promotor da sua marca, que é finalmente a fase de encantamento. É a fase onde você continua a utilizar as ferramentas de Inbound Marketing para se relacionar com alguém que já é cliente, mas para que ele possa divulgar a sua marca, divulgar o seu produto, divulgar o seu serviço, promover a sua marca, porque dessa forma você consegue crescer de uma forma até exponencial, descolada daquele processo de funil que você vem fazendo com quem é mais desconhecido. Eu usei a palavra agora funil. Se você vende alguma coisa, e eu acho que quase toda empresa vende alguma coisa, quem vende, ou a área que vende, ou a pessoa que vende, tem que se preocupar em uma questão na vida, otimização de funil. Otimização de funil de vendas e jornada do cliente significa como que você pode melhorar cada uma dessas etapas. Aqui, para simplificar, e até usando uma metodologia que a Rock Content coloca, o quanto que você consegue otimizar o topo do funil, o meio do funil e o fundo do funil. É exatamente aquele processo que a gente estava falando antes. O quanto você pode otimizar o topo, como que as pessoas conhecem sobre você, como que você conhece sobre as pessoas, ou como que você começa a converter aquelas pessoas em leads. O meio, o quanto você consegue direcionar cada um daqueles leads para saber o que eles querem comprar, a hora que eles querem comprar, como que eles querem pagar. E, finalmente, o fundo do funil, que significa o como você consegue transformar aquele lead num cliente, num consumidor, num usuário, como você consegue influenciar a decisão dele e como você consegue torná-lo um promotor da sua marca. A otimização dessas etapas do funil, ela é extremamente importante. Na minha opinião, ela é praticamente o dia a dia de quem está mexendo com vendas, de quem está mexendo com embalm marketing, de quem está mexendo com essa jornada do cliente. E você tem ferramentas que eu vou passar agora para que possam te ajudar em cada uma das etapas e para você olhar, metrificar e extrair a inteligência de cada uma das etapas e atuar de acordo com o que está acontecendo. Como fazer isso? Vamos agora para a prática. Para você atrair pessoas desconhecidos para que eles conheçam mais sobre o seu produto, sobre o seu serviço, sobre aquilo que você está vendendo, você pode usar várias ferramentas de atração. Você pode fazer marketing de conteúdo, que significa gerar conteúdo para ser distribuído em várias plataformas. Uma empresa que pode usar, pode ajudar bastante com isso é a própria Rock Content, que eu estou falando sobre ela. Você pode ter um blog, no WordPress você consegue ter um blog de graça, você pode fazer um site, no Wix você pode ter um site de graça. Eu estou aqui usando alguns exemplos que simplesmente estão saindo agora da cartola, tá? Eu não tenho, eu tenho relacionamento com alguns deles, mas assim, se você fizer uma pesquisa na internet, você acha infinitas ferramentas que conseguem te ajudar com cada uma dessas etapas e cada um desses exemplos que eu estou trazendo aqui para você. O meu ponto é que hoje não existe desculpa para o empreendedor que queira fazer, para a startup que queira fazer, que queira utilizar esse método, essa metodologia de inbound marketing para vender mais. Porque a grande maioria das ferramentas, elas estão disponíveis no mercado de graça ou por um custo muito baixo ou a partir do momento que começa a dar resultado, daí sim você vai pagar um pouco mais. Mas simplesmente é questão de você se interessar pelo assunto e ir atrás para colocar as ferramentas para trabalhar ao seu, para o seu resultado. Enfim, vou continuar assim aqui. Você pode fazer mídia social, você pode usar o HubSpot, você pode fazer os SEO, SEO para quem não conhece, é Search Engine Optimization, ou seja, otimização de ferramentas de pesquisa. é como você consegue otimizar o seu site, o seu blog, os seus posts em redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, para que uma pesquisa no Google, para que aumente o potencial de que uma pesquisa do Google retorne o seu resultado nas primeiras posições. E tem uma ferramenta muito legal já há muitos anos chamado SM Rush que consegue te ajudar com isso. Isso para a fase de atração. A fase de atração é aquela fase onde você tem desconhecidos e você quer que aqueles desconhecidos conheçam mais sobre aquilo que você entrega. Daí a gente vai... Opa, vamos lá, fui para trás. A gente vai para a fase de conversão. A fase de conversão é uma vez que um desconhecido entrou no seu site, viu um post seu no Instagram, assinou, assinou o seu canal no YouTube, como que esse desconhecido ele converte, como que ele vai preencher um formulário, como que você tenta influenciar para que você conheça um pouco mais daquela pessoa. E você tem várias ferramentas para isso. Aqui eu coloco todas as ferramentas que estão disponíveis no RD Station da Resultados Digitais. Até fazer um disclaimer aqui. Nós somos investidores, um dos investidores da Resultados Digitais. Eu coloquei aqui ele, porque eles são muito bons no que eles fazem, mas tem outras ferramentas também que são gratuitas para você fazer isso. Às vezes fazer uma landing page. O que é uma landing page? Uma landing page é uma página que ela fala sobre um assunto específico ou sobre um produto específico que você está vendendo e que ela fica bem ranqueada no Google, por exemplo, e que nessa página já tem um formulário para ser preenchido onde você consegue converter aquele desconhecido. Uma vez ele convertido, você vai conhecer mais sobre ele. Você pode usar formulário, você pode fazer um call to action. Call to action são aqueles botões. Clique aqui para comprar, clique aqui para conhecer mais, clique aqui para baixar um e-book, clique aqui para telefonar, para mandar uma mensagem de WhatsApp. Parece simples, mas um call to action bem desenhado, ele aumenta a sua taxa de conversão. e um CRM, CRM é Customer Relationship Management, é uma ferramenta de relacionamento com o cliente. Uma vez aquele cliente, aquele lead convertido, é importante você usar uma ferramenta para saber toda vez que aquele cliente voltou para o seu site, para o seu blog, te visitou de novo por conta de um post que você fez no Instagram, te visitou de novo por conta de um vídeo que você colocou no YouTube. Você ter um CRM desse, e existem inúmeros CRMs, ajudam a você saber quem é o seu cliente mais fiel e como que eles estão se comportando para que você possa desenhar iniciativas em cima desse conhecimento. Já falamos da fase de atração, falamos da fase de conversão, vamos falar agora da fase de vendas. Uma vez que você conhece sobre o seu cliente, você consegue fazer o que o pessoal chama muito no mercado de automação de marketing. automação de marketing significa que eu converti aquele lead num formulário, numa landing page, eu vou mandar um e-mail para ele hoje, se ele não me respondeu nada depois de uma semana eu vou mandar um outro e-mail falando alguma coisa adicional, se ele não me respondeu nada mais dois dias eu vou mandar um outro e-mail fazendo uma provocação diferente, se ele me respondeu eu vou mandar um outro e-mail para direcionar ele para uma página de vendas e assim por diante. Automação de marketing, ela te ajuda a você manter uma régua de relacionamento muito bem otimizada com inúmeras pessoas ao mesmo tempo. As ferramentas elas te dão escala, elas te ajudam a você ter mais escala para você conseguir conversar com muita gente com a qualidade que o seu produto e o seu serviço ele exige. Você pode mandar um e-mail marketing, fazer nutrição de leads que é tentar pegar mais dados daquelas pessoas e o lead scoring que eu comentei antes um pouquinho que é você dar uma pontuação para aquele lead. Lembra que um lead é uma pessoa que não virou consumidora ainda, que não virou cliente ainda. A nutrição de lead, o lead scoring, ele serve para que você consiga acumular mais conhecimento daquele provável comprador para que você consiga dar uma nota o quanto que aquele provável comprador ele vai comprar o seu produto e serviço e para que você consiga dar um tratamento diferenciado para aqueles potenciais compradores que têm as maiores notas. Quanto melhor a nota daquele potencial comprador, mais ações direcionadas, personalizadas ou diferenciadas você pode fazer para que isso aumente a chance de conversão daquele potencial comprador. Falamos da fase de atração, falamos da fase de conversão, falamos da fase de vendas e vamos falar finalmente da fase de encantamento. Parabéns, você vendeu para aquele cliente, só que o seu relacionamento com ele não para nesse ponto. O seu relacionamento com aquele cliente na verdade não pode parar nunca. Você sempre tem que encantar aquele cliente e tentar fazer com que ele vire um promotor da sua marca. uma vez que ele comprou um produto ou serviço seu, você pode mandar uma pesquisa para ver se ele está satisfeito com o seu produto ou serviço. Você pode mandar, você pode marcar um vídeo como essa que a gente está fazendo para ver se ele está usando o seu produto ou serviço bem. Você pode marcar um, ligar para ele, mandar uma mensagem para o WhatsApp para ver se o produto atendeu as expectativas ou não. Manter uma régua de relacionamento pós-venda é importante porque isso pode aumentar mais venda com aquele próprio cliente ou pode aumentar o potencial de você vender outras coisas para outros clientes que aquele cliente encantado está te apresentando. É muito importante você fazer, executar essa jornada como um todo. Parece difícil, parece muita coisa, mas hoje em dia as ferramentas te ajudam a organizar o processo em cada uma das etapas que a gente está falando aqui no Inbound Marketing. O que eu falei no começo? What you measure is what you get. Eu comentei agora sobre todas as etapas da jornada do Inbound Marketing, o que você tem que fazer e dei algumas sugestões de ferramenta para você conhecer mais e para que você possa ir atrás. Só que, se você não medir o resultado de cada uma dessas etapas, o resultado, o retorno de cada uma das ferramentas que você usa, nada disso que eu estou falando vai servir para alguma coisa. E eu vou comentar aqui algumas das principais métricas que você tem que usar no dia a dia. São métricas que você não vai olhar uma vez por ano, você não vai olhar uma vez por mês, você vai olhar todos os dias e comparar um dia com o outro, uma semana com o outro, um mês com o outro, para que você possa diariamente tomar decisões e ajustar, otimizar as suas réguas de relacionamento, os seus posts, o seu público com o qual você está se relacionando. Quais são as principais métricas do Inbound Marketing? A primeira delas é ROI, retorno de investimento. ROI é uma métrica em inglês que é Return on Investment, ou seja, retorno de investimento. Quanto dinheiro você está colocando de um lado, quanto dinheiro você está gerando do outro lado. Se você não tem visibilidade quanto dinheiro você está colocando de um lado, quanto dinheiro você está gerando de retorno do outro lado, toma cuidado porque provavelmente você está queimando dinheiro e ninguém gosta de fazer isso. Taxa de conversão. Lembra que a gente falou de um funil? Você tem o topo do funil onde você vai atrair, você vai converter, você tem o meio do funil onde você vai fazer, nutrir aquele lead, onde você vai entender mais sobre ele, onde você vai vender e você tem o fundo do funil onde você vai vender encantar e ajudar e fazer com que aquele cliente promova sua marca. Você tem que controlar a taxa de conversão entre cada etapa do funil e tomar ações para que você melhore a conversão entre as etapas desse funil. Existem modelos na internet aqui nessa live, nesse vídeo, não dá para eu mostrar muitos exemplos, mas com uma pesquisa ou no próprio blog da Resultados Digitais, no próprio blog da Raw Content, você tem várias ferramentas que te ajudam a medir cada uma das etapas do funil. Proporção entre CAC e LTV. CAC é Custo de Aquisição de Cliente, ou em inglês Customer Acquisition Cost e LTV é Lifetime Value. É mais simples do que parece. CAC é tudo aquilo que você gasta para conquistar aquele cliente, alguém que comprou o seu produto ou serviço. Tudo que você gasta significa gastos de marketing, gastos de promoção de post no Instagram, gastos que você faz com AdWords, com Google, com Facebook, tudo que você gastou para conquistar aquele cliente e o LTV significa tudo que aquele cliente vai te trazer de receita. Se o LTV, aquilo que o cliente for te trazer de receita, que ele não for três, quatro, cinco vezes ou mais maior do que o CAC, o custo de aquisição daquele cliente, alguma coisa está errada. Você também tem que tomar cuidado. E você medir, acompanhar essa relação entre CAC e LTV ao longo da vida da sua empresa é básico. É o que a gente chama como investidor de Unit Economics. A proporção entre CAC LTV vai mostrar se a sua empresa é uma empresa saudável ou não. Vou falar de novo que isso é muito importante. A proporção entre o custo de aquisição dos clientes e o que aquele cliente te traz de receita, ele mostra diretamente se a sua empresa é uma empresa saudável ou não. E, finalmente, o MPS, Net Promoter Score. Net Promoter Score, é aquela pergunta super simples. De zero a dez, o quanto você recomendaria o meu produto, o meu serviço para o seu amigo, para um outro cliente? Existe toda uma metodologia, existe toda uma ciência por trás que mostra que, dependendo da resposta que os clientes te dão no MPS, do Net Promoter Score, você está fazendo um bom serviço, você está vendendo um bom produto ou não. como empresa, você tem que acompanhar isso em todos os dias. Se for o caso, um dia a gente marca aqui uma hora só para falar de NPS, de Net Promoter Score. Você acompanhando essas principais métricas, você aumenta o potencial de você ter sucesso. Tudo isso que eu falei é para que você consiga vender mais, que, no final das contas, é o objetivo de todas as empresas. você vende mais, você consegue ter mais dinheiro para investir mais, você consegue ter mais dinheiro para contratar mais gente, você consegue ter mais dinheiro para distribuir, você consegue ter mais dinheiro até para pagar mais imposto. Eu falo, eu estou nesse mundo de startup, de empreendedorismo e de inovação há mais de 10 anos. E eu falo que esse mundo de startup, de empreendedorismo e de inovação é o mundo que vai conseguir colocar o nosso país em outro patamar. E quanto mais sucesso as nossas empresas tiverem, mais a gente vai ajudar a nossa sociedade. O maior fator de transformação social ou de melhoria social que a gente pode trazer para o país, para o Brasil, é o sucesso das nossas empresas. Porque elas são as empresas que geram riqueza para ser distribuída com absolutamente todo mundo. E é nisso que a gente tem que atuar. As ferramentas de inbound marketing vêm exatamente para isso. E eu espero que você, com essa breve introdução, foi uma pincelada o que é uma jornada de conversão, o que é uma jornada de cliente, o que é um funil, quais são as etapas que você tem que acompanhar, quais são as métricas que você tem que medir e quais são as ferramentas que você pode usar. Tem muita informação disponível. Eu queria dar um pontapé inicial para que você vá atrás desse assunto e use essa metodologia porque ela traz resultado. E eu espero que com isso você consiga atingir mais sucesso. Eu deixo aqui meus contatos. Eu estou sempre à disposição. Eu tenho um canal no YouTube que eu estou divulgando várias pílulas de conhecimento sobre startup, empreendedorismo, inovação, até aproveitando que a gente está em casa agora tentar fazer um pouquinho de download daquilo que eu aprendi ao longo desses mais de 12 anos no mercado e eu deixo meu e-mail também caso você queira entrar em contato. Gente, foi um prazer participar aqui. Espero que tenha sido bacana e espero encontrar todos vocês em várias outras ocasiões. Valeu. Muito obrigado. Opa! Está chegando aí meio-dia, a fome começa a bater, mas vocês sabem, em época de quarentena a gente come na frente do computador, então não tem desculpa não. A gente tem duas programações para você que quer continuar acompanhando o dia com a gente. A primeira programação acontece no palco de ecossistemas. Ela é uma painel de discussão onde você que quer continuar acompanhando mais conteúdo e etc está convidado a participar. Agora, se você quer uma programação um pouquinho diferente para mudar isso ali da rotina, a gente vai começar agora, meio-dia, no palco principal, o nosso Demo Day Like a Boss. O que é o Demo Day Like a Boss? O desafio Like a Boss já acontece há quatro anos. Ele é uma das maiores competições de pitch do Brasil organizada pelo Sebrae. A gente faz diversas seletivas que ocorrem em todo o Brasil e a gente chegou agora nas dez melhores startups do país. Essas dez startups de várias regiões brasileiras, de todas as regiões brasileiras, na verdade, a gente tem representantes das cinco regiões. Então a gente tem dez startups que vão apresentar os seus pitch para investidores e esses investidores vão avaliar e nos dizer qual é a melhor startup do ano. Essa startup, no finalzinho do dia, a gente vai anunciar quem é a vencedora. Então fica o convite para acompanhar agora ou o palco de ecossistemas ou o palco principal. E depois, por volta das 16h45, mais ou menos, volta comigo no palco principal para a gente acompanhar e saber quem é a grande vencedora do Demo Day Like a Boss. Vem com a gente, vamos lá, não pode parar no almoço não. Música Música Legenda Adriana Zanotto